Acho que sim, pode induzir, visto também que as peças cujos nomes também têm muito a ver com o lugar e com Lisboa, não é? Uma das peças chama-se mesmo Lugar Comum, Outra Odissipo. Enfim, a música pode tudo e não pode nada, assim como as outras artes, não é? Quer dizer, depende muito de quem as usufrui, depende de quem a faz, depende de quem a consome também, não é? Eu diria que mais do que a arquitetura, mais do que a decoração, mais do que os elementos presentes, o que caracteriza um espaço é definitivamente o som que habita nele. E esse som tem a propriedade de acolher o ser humano ou o ser vivo ou o repulsar completamente. A minha relação com o bairro da Mouraria, que há partida, e acredito que seja esse um bocado o impacto do projeto, é realmente transportar estas coisas mais sensíveis para criar um impacto ainda maior nas pessoas que ali residem e habitam, porque, digamos que, a clivagem entre os costumes são naturalmente diferentes, mas, de maneira nenhuma, farão que determinada obra seja desentendida. Antes, pelo contrário, a obra vai ganhar dimensionalidades múltiplas, multidimensionalidades, que a vão enriquecer e, necessariamente, o ser humano que a vai fruir. A ideia do que é estar num espaço em que estão muitas pessoas, que não é o seu espaço geográfico de origem, onde, pelas conversas que atende, percebia que, enfim, as pessoas identificavam-se como o lugar onde viviam, mas não o seu lugar e, portanto, partilhavam o não lugar a que ali estava e que, enfim, em termos de pandemia ainda era mais estranho, porque estava-se e não se podia estar e estava-se condicionado e, enfim, foi mais o conceito, na verdade. E acabei eu por ter muitas conversas, nomeadamente, assim, no verão, quando foi... quando era possível sair, porque eu vou, muitas vezes, de bicicleta para esses lugares e, enfim, passei ali umas... ia lá quase todos os dias, a dar altura, para, enfim, sentir o ambiente, trocar, assim, umas palavras com as pessoas e perceber um bocadinho do que seria aquela vivência multicultural. Conseguimos, ao longo de meses e meses, trabalhar num projeto artístico que, enfim, que interessou e foi muito interessante porque, a partir de um conceito, de um conceito genérico, cada um deles e cada um de nós, no fundo, teve uma visão muito diferente, muito distinta, que até expressa, no fundo, essa diversidade, essa pluralidade, essa multiculturalidade. Nós fomos aos cafés antes e depois de ensaiarmos e quer dizer que estávamos mesmo dentro do bairro, não é? E isso foi muito, muito interessante, não é? Porque não aterramos lá e tocamos. Não, ensaiámos, por isso estivemos ali a conviver com as pessoas do bairro. E, claro, conversámos dizendo que íamos tocar ali, etc. E depois, quer dizer, é tocar este tipo de música completamente da vanguarda. E a perceção que as pessoas têm é muito mais emotiva, não é? Naqueles locais, conhecendo Lisboa e conhecendo os bairros, e a Moraria, sobretudo, é um bairro extremamente tradicionalista. Portanto, acredito que um evento destes tenha um impacto social bastante grande, mas estaria à mente se dissesse que tinha consciência absoluta disto. Não, tenha sensibilidade apenas. Não, tenha sensibilidade apenas. Não. Não, tenha sensibilidade apenas. Não, tenha sensibilidade apenas. Obrigado.